Atos 2, versos 44 e 45 Outra marca, outra evidência de um verdadeiro avivamento é a comunhão, é a ação social. Uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que não se importa com a necessidade dos seus irmãos, ela pode estar cheia de qualquer coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Quando verdadeiramente o Senhor está em nosso meio e nós estamos cheios dEle, o amor, glória a Deus, a comunhão, a misericórdia faz parte da rotina da igreja. Nós andamos juntos, damos as mãos, ajudamos a levar as cargas uns dos outros e Deus vai suprindo as nossas necessidades para que possamos partilhar a providência entre os irmãos.